Quer estudar para o concurso de cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas não sabe por onde começar? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, está aqui, tudo lindo. Correção da prova de cabo da PM São Paulo 2015, parte 1. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. E antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. Claro, ative as notificações, o famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação, sempre que rolar um vídeo, vai chegar para você. Legal? E sem mais delongas, antes de qualquer coisa, vamos a mais uma prova social de que estamos no caminho certo. Olha que depoimento bacana, pessoal. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui para ver se está cortando alguma coisa. Tudo lindo? Vamos lá. Olha o depoimento, olha o relato do Luiz Felipe. Depois a gente conversa. Fala, professores Marcão e Renato. Beleza? Eu sou o Luiz. Nas quatro provas da PM São Paulo, sempre acertava nada. Ou, no máximo, três questões da prova de matemática. Aí, na quinta vez, olha a transformação. Na quinta tentativa do cara, decidi comprar o curso do MPP. Olha lá, ele tomou a decisão. E aprendi, em um mês, focado, tudo o que não havia aprendido no ensino médio. Aí, com a graça de Deus e com o método infalível de vocês, acertei 12 de 15. Nessa prova, fiquei muito surpreso com isso, porque nunca imaginei. Agora, posso dizer que estou aprendendo e gostando de matemática. E não vou parar por aqui. Espero conseguir entrar na PM e sempre estarei acompanhando o excelente trabalho de vocês. Deus abençoe e que sempre tenham ânimo de mudar vidas através da educação. Obrigado, Luiz Felipe. Preciso falar mais alguma coisa? É o que eu sempre falo lá no início. Eu mantenho o meu discurso. O método MPP, matemática para passar, transforma sonhos em realidade. Ele deixou bem claro, não vai parar por aqui. Não vai parar por aí. Ele não vai parar. Porque ele vai chegar na polícia, vai se formar soldado, tem o lance de primeira classe, segunda classe. Ela se formou, foi para ativa. Cara, ele já vai pensar em fazer a prova de cabo. Por isso que o matemática para passar virou uma referência. Temos aqui o curso para soldado PM, curso para cabo da PM e curso para sargento. E em janeiro já vamos lançar um curso para oficial. Então, são os degraus que você vai seguir passo a passo até chegar ao oficialato. Soldado vai fazer a prova de cabo, depois de sargento, se Deus quiser, a prova de oficial. Então, pessoal, essa aulinha de hoje é o pontapé inicial. Já temos o curso de cabo, você que é um concurso interno. Então, você que está se preparando, a galera vem pedindo. Você que é soldado e quer fazer o concurso para cabo, que é interno, já temos o curso. Está aqui no link. Agora é com vocês. Legal? Estamos juntos nessa. Vamos iniciar agora a correção da prova de 2015. A gente está querendo aí as provas dos outros anos. Não conseguimos encontrar. Se você tem essa prova, manda para a gente. Que a gente vai corrigir aqui com certeza. Beleza? Agora é de verdade, pessoal. Caneta e papel na mão. E simbora. Vamos lá, direto ao ponto. Está aqui a primeira questãozinha. Pegamos a prova e dividimos em cinco partes. Está legal? Começamos hoje a primeira parte com quatro questões. Vai de quatro em quatro a correção. Beleza? Então, vamos lá. Questãozinha 21. Simbora. Caneta e papel na mão. E vamos juntos nessa. A proposição. Se Mário é cabo, então Cláudia Sargento tem como equivalente à proposição. Então, pessoal, questãozinha muito batida, né? Nem prova. Deixa eu até sair daqui para a gente ter espaço. Regrinha de equivalência. Sabemos que a condicional pode se transformar em duas. Qual é a ideia da equivalência lógica? É você entender que uma frase, uma proposição, ela tem o poder de se transformar em duas. Claro, de forma aleatória? Não. Para ela se transformar em duas, devemos seguir algumas regras. São as regrinhas de equivalência da condicional. Aí, vamos lá. Equivalência 1. O que diz a regra? A regrinha da equivalência 1, que é a mais usada. Mantenha o C, então, na frase. Mantenha o C, então, na frase. Nega tudo. Inverte. Legal? Essa é a primeira regra de equivalência. Mantenha o C, então, na frase. Nega tudo. Inverte. Segunda regra de equivalência é a regrinha do Neymar. É quando o C, então, se transforma no O. É a regrinha do Neymar. Nega a primeira. Ou mantém a segunda. Então, pessoal, ele pode usar a primeira regra ou a segunda. Como é uma tentativa, a gente vai sempre na primeira. Na primeira regra. Se já encontrarmos aqui a resposta, para tudo. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, é uma tentativa. Ah, Marcão. É uma tentativa. É como eu falei. É um teste. Você vai testar a primeira. Se encontrar na resposta, para tudo. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, vamos lá. Como é que a gente vai aplicar a primeira regra de equivalência? Mantenha o C, então, na frase. Já está aqui. Aí, depois. Qual o próximo passo? Nega tudo e inverte. Então, está aqui. Mário é cabo. Negando, vai ficar Mário. Não é cabo. Cláudio é sargento. Negando, vai ficar Cláudio. Não é sargento. E, com certeza, tem isso nas opções. Olha o inimigo agindo lá na letra B de bola. Só que, para ser equivalente, cria um mantra na sua cabeça. Para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar, cara. E inverter. Então, para ser equivalente, tem que negar e inverter. Obrigatoriamente. Então, deixa eu voltar aqui para a gente trocar uma ideia. Para ser equivalente, tem que negar e inverter. Então, vamos lá. Escreve aí no chat. Escreve aí no bate-papo. Para eu ter a certeza que você está prestando atenção. Como é que ficaria a equivalência lógica dessa proposição? Se Cláudio não é sargento, então Mário não é cabo. Repetindo. Você só vai aprender escrevendo. Como é que ficaria a regrinha de equivalência? Se Cláudio não é sargento, então Mário não é cabo. Tem isso nas opções? Com certeza. Onde aparece isso, pessoal? Na letra D de dado. Marco V da vitória e vai ser feliz. Se eu passar aí para dar visto nos carderninhos, eu tenho certeza, cara, tenho certeza, tenho a certeza absoluta que uma parte, uma galera marcou a letra B. Porque não prestou atenção. Não basta só negar. Tem que negar e inverter. Legal? Passamos aí pela primeira questão. Vamos lá. Agora simbora para a segunda. Uma afirmação. Se fulano não estudou, então ele será promovido. É falsa. Sendo assim, é verdade que fulano... Vamos lá, pessoal. Sem trocar muita ideia. Indo direto ao ponto. Legal? Qual é o único caso do C, então, que dá falso? Pô, Marcão. É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Ou seja, V com F dá F. É o único caso que dá falso. Aí tem vários macetes para a gente memorizar isso daí. Vera Fischer é falsa. Vai fugir, foge. Vera Fischer é feia. O Vasco ganha do Flamengo? Falso. Nunca será. Então, pessoal, tem esses macetezinhos para a gente memorizar isso. O que você tem que ter em mente é o seguinte. Que só tem um caso que dá falso no C, então. Então, é quando a primeira é verdadeira. Aqui, tudo lindo. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Baseado nessa estrutura lógica, a gente vai marcar a opção correta. Porque a opção correta tem que ser a verdadeira. Aí a gente vai analisar em cima dessa estrutura. Em cima dessas valorações. Aí vamos lá. Letra A. É verdade que fulano não estudou? Sim. Está aqui. Já vou até marcar aqui para você ver. Dá para eu ficar ali, tranquilo? Vou até marcar aqui. Fulano não estudou. Verdade. Então, pessoal, com certeza o nosso gabarito é a letra A. de aprovado no concurso de cabo da PM em São Paulo. Beleza? Vamos lá. Vamos analisar os outros. Eu sei que você está aí. Tio Marcos, analisa as outras para mim. Com certeza. Estamos juntos. Vamos lá. Será promovido? Pega a visão. Ele será promovido. Qual é o valor lógico dessa frase? Falso. Estudou? Fulano não estudou. Isso é verdadeiro. Então, ele estudou, que é o contrário, vai ser falso. E será promovido? Será promovido é falso. Falso com falso no E vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Aí você já vai memorizando a regrinha, a tabuada do E. Vamos lá. Letra D de Deus. Estudou? Falso. E não será promovido. Não será promovido é o contrário. Então, é verdadeiro. Falso com verdadeiro no E vai dar falso. Por quê, Tio Marcos? Porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, ratificando aqui, a opção correta é a letra A. Show de bola? Passamos para a próxima questão. E aí, pessoal? Está tudo lindo? Esse vídeo está sendo importante para você? Deixe o seu gostei e no final dessa aula, enche isso aí de comentários, cara. Enche aí, dá a sua opinião. Fala quais as dificuldades, quais são as suas dores. Pô, Marcão, quero fazer esse concurso. Eu estou me preparando para outro concurso, mas essa aula está sendo legal. Conversa com a gente. Porque conversando, a gente se entende. Com certeza. Beleza? Deixa eu olhar aqui. Tudo lindo. Não está nada aqui cortando. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o amarelo. Marca texto. E vamos lá. Uma negação lógica da afirmação Carlos não é cabo e tem o ensino médio. Está contida na alternativa. Para não ter gritaria, para você não abrir o berreiro, vamos trocar uma ideia. Vamos lá. Vou representar aqui simbolicamente. Beleza? Negação de A e B é igual a negação de A ou negação de B. É isso que estamos acostumados a aplicar. Lei de Morgan. O E vira O e o O vira E. Só que a banquinha pode ser covarde? Sim. Pessoal, o único cara que não comuta é o C, então. Todos os outros conectivos eu posso comutar. Ou seja, eu posso inverter a ordem das proposições que a valoração se mantenha a mesma. Legal? Então, não A ou não B, eu posso também representar por não B ou não A. A valoração permanece a mesma. Essas duas estruturas, elas são equivalentes. Por quê? O O, o E e o C e somente C, eu posso inverter, eu posso comutar. E às vezes acontece isso na provinha. A banquinha é covarde. Por quê? Porque estamos esperando essa estrutura aqui, correto? Só que ela vai e comuta. e coloca essa outra aqui, que é a mesma coisa. E isso aconteceu nessa questão. Muito bacana, né? Questãozinha bacana. E com certeza fez toda a diferença na prova. Ó, vamos lá. O que diz a regrinha para negar o E? Nega tudo e troca o E pelo O. Então, você não pode esquecer de trocar o E pelo O. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui, ó. Você vai trocar o E pelo O. Primeira coisa. Troca o E pelo O. E depois você nega tudo. Então, negando vai ficar ali, ó. Carlos não é cabo. Negando vai ficar Carlos é cabo. Carlos não tem ensino médio. Então, fazendo a leitura ali da negação, o que nós teríamos ali? Carlos é cabo ou não tem ensino médio. Só que, se você olhar, ele inverteu. Por quê? No O, podemos comutar. Você não pode esquecer disso. Ele não colocou ali a ordem direta. Ele inverteu. Ele comutou. Então, o que vai aparecer na resposta? Vai aparecer o seguinte, ó. Que Carlos não tem. Que Carlos não tem ensino médio. Ou, Carlos é cabo. Legal? Vai aparecer a ordem inversa ali. Repetindo. Carlos não tem ensino médio. Ou, Carlos é cabo. Deixa eu ver se cortou. Só abreviei ali a frase. Então, pessoal. Olhando, com certeza, teremos essa estrutura. Qual é o gabarito? Letra B de bola. Carlos não tem ensino médio. Ou, é cabo. Beleza? Então, não esqueça dessa dica. Anota aí essa dica. O O, o E e o C e somente C, você pode comutar. Comutar é inverter. Você pode inverter a ordem das frases, a ordem das proposições. Legal? Mais uma para a conta. Simbora para a nossa última questãozinha. Está aqui. Mas, antes disso, eu vou te dar um recadinho. Estamos aí na semana da nossa assinatura anual do Matemática para Passar. Lançamos um curso, que é a nossa tria de MPP, a nossa assinatura, onde disponibilizamos para você um módulo completo de Matemática, um módulo completo de Raciocínio Lógico, um módulo completo de Financeira, e mais nove bônus. Marcão, quanto custa tudo isso? Perguntinha está errada. O custo é zero. Para a gente, aqui, o custo é zero. Na verdade, é o investimento que você está fazendo na sua carreira de estudante. E eu te garanto que, se você... Até sexta-feira, hein? Está aberto somente até a sexta-feira. Até sexta-feira. A assinatura anual. E esse investimento, eu tenho certeza, que será o melhor investimento da sua vida. Então, você que está se preparando para mais de um concurso... Ah, Marcão, eu vou fazer a prova de cabo PM, mas eu também vou fazer a prova do TJ, eu pretendo fazer outros concursos. Então, cara, esse investimento é o melhor para você. Porque você vai fazer um investimento que vai atender vários concursos. Então, se além do concurso de cabo, você vai fazer outros concursos, a tria de MPP é a melhor opção. E o link de venda está aqui embaixo. Lembrando, esse ano só abrimos uma turma. E ela vai se esgotar, ela vai terminar sexta-feira. Então, corre lá e aproveite aí a nossa promoção da assinatura anual MPP. Legal? Recadinho dado, voltamos aí para a nossa aula. Aula, aula, aula. Beleza. Vamos lá, pessoal. A afirmação existe homem que não é bípede. A negação lógica... Então, pessoal, para tudo. Método MPP. A negação... Vou colocar aqui embaixo. Deixa eu ver se está cortando ou não. Então, a negação do todo é o pé e a mais não, correto? A negação do todo é o pé e a mais não. E a negação do pé e a mais não será o quê, pessoal? É o todo. Um é a negação do outro. A negação do todo não é o pé e a mais não? Então, a negação do pé e a mais não é o todo. Vamos lá. Pega a visão aqui no exemplo que eu vou passar para vocês. que é o que eu uso sempre. Todo político é honesto. Negação do todo. É o pé e a mais não. Então, poderia ser pelo menos um político não é honesto, existe um político que não é honesto ou algum político não é honesto. Aí é a ideia do pé. Existem três maneiras de eu negar essa frase. Legal. Agora, se está lá no contexto pelo menos um político não é honesto, qual é a negação dessa proposição? Todo político é honesto. Existe um político que não é honesto. Qual é a negação dessa proposição? Todo político é honesto. Algum político não é honesto. Qual é a negação? Todo político é honesto. Então, pessoal, a negação do pé e a mais não é o todo. Aqui, o pé é. O que significa o pé é? O pé é de pelo menos. Pelo menos. O E é de existe. E o A é de algum. Por isso que falamos que é o pé é o mais não. Legal? Opa! Até meu chinelo sumiu aqui. O inimigo agindo. É o pé é o mais não. E aonde aparece o pé é? Está aqui. O E de existe. Mais o não. Aí sabemos que, para negar essa frase, basta trocarmos o E mais não, o existe e o não, tirar esses caras e colocar o todo. Então, para negar, você vai tirar o existe e o não e vai colocar o todo. Simples assim. Então, qual seria a negação dessa frase? Todo homem é bípede. E isso aparece aonde? Na letra B de bola. Legal? Essa foi a nossa última questãozinha da parte 1 da correção da prova de raciocínio lógico de cabo PM São Paulo. Cara, entramos de verdade na história da PM São Paulo. Por quê? São vários aprovados no concurso de soldado. Já aprovamos vários alunos no concurso de sargento. E temos a certeza que vamos aprovar vários alunos no concurso de cabo. Se você vai fazer somente esse concurso, ah, Marcão, meu sonho é ser policial militar, eu já estou aqui, sou soldado, quero evoluir aqui na minha carreira e vou fazer o curso, somente o concurso de cabo. Então, pessoal, o meu aconselho é você a comprar o curso específico. Tá legal? E esse curso está com um bônus, pessoal. Está de acordo com o edital, é um curso de raciocínio lógico focado na Unesp. E tem um bônus que é uma apostila comentada com 173 questões. Vai ficar de fora? Você não pode ficar de fora desse curso. Está sensacional, o investimento está bem bacana. e, cara, não preciso nem falar, né? Esse curso pode mudar a história da sua vida. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Vamos à nossa mensagem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tranquilo. Olha aí a nossa mensagem. O sucesso não é um acidente. É trabalho duro, perseverança, aprendizagem, estudo e sacrifício. Então, quando o cara te vê fardado, ele vai falar, pô, não, foi muito estudo, né? Você abriu mão de certas coisas para estar aí estudando. Só que as pessoas não têm essa noção. E nada cai do céu. Você sabe disso. Então, cara, vamos juntos. O curso está bem bacana. E eu tenho certeza que esse curso vai ser o próximo degrau da sua carreira aí de policial militar. Beleza? enche aí de comentários. Deixe aí os comentários no vídeo que isso é muito importante para a gente. Legal? Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um forte abraço. Valeu.